Agora no Curva do S Arrancadas, mostrando um pouco a parte técnica desse esporte. Arrancadas é um apoio Filtek, injeção eletrônica programável. A gente está recebendo então o pessoal do Speed aqui e a ideia é mostrar o que está por trás do equipamento. A gente já mostrou antes como é que faz o desenvolvimento do produto. E aqui eu quero apresentar para vocês como é a nossa linha de produção da Filtek. Na verdade são máquinas, uma linha de produção muito moderna, de última geração. Todo o sistema é italiano e a gente consegue com isso fazer uma produção realmente diferenciada. Poucas empresas no mundo tem uma tecnologia nesse sentido. Por exemplo, essa máquina aqui, ela faz a colocação da pasta de solda. Então a gente tem uma placa primeiro, que a placa vem sem componentes nenhum. Essa placa a gente já mostrou como é que ela é desenhada no desenvolvimento. Então cada lugar onde é que vai um pouco de solda nessa placa é aplicado nessa máquina aqui. A precisão do que a máquina faz é muito importante para que a solda na placa seja realmente efetiva. Então uma vez colocada a pasta de solda nessa máquina, vem para essa aqui que é o equipamento central, voando assim de todo o sistema. Chama pick-in-place. É um equipamento também de alta precisão, que em nosso caso aqui ele possui duas cabeças de aplicação. Ele usa alinhamento a laser, faz alinhamento a vídeo. Então hoje a gente usa componentes assim, se pegar uma media vai ter dois décimos de milímetro os menores componentes. A vantagem de ter componentes assim, tão miniaturizados, é que a gente conseguiu reduzir muito hoje o tamanho, por exemplo, de uma placa de um produto desse. A gente consegue hoje, no mesmo tamanho, por exemplo, da antiga RISPRO-FI, a gente conseguiu integrar hoje uma série de equipamentos, em torno de quatro, cinco equipamentos que antes ocupavam um espaço cinco vezes maior. A grande vantagem do uso dessa tecnologia com componentes miniaturizados é justamente a segurança e confiabilidade do equipamento. Porque usar um componente que tem um peso menor, ele vai ter menos estanho, ele vai precisar de menos força para se grudar, onde assim, a placa. Então você vai conseguir ter menos problemas de vibração, menos problemas de aquecimento. Hoje os equipamentos, eles têm um gerenciamento de energia melhor também. Isso é o que faz, por exemplo, garantir um equipamento desse que ele funcione por mais de dez anos e praticamente ininterruptamente. Nós sempre consideramos que um carro nenhum pode parar por causa de um produto, por uma injeção eletrônica. Então nós nos orgulhamos hoje de ter equipamentos já andando na rua, em pistas, em barcos, em aviões, por mais de sete anos sem qualquer tipo de problema.